Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Hoje estamos visitando a cidade de Antônio Cardoso na Bahia e o nosso objetivo é realizar essas imagens aéreas mostrando em detalhes o local. Antônio Cardoso fica distante 139 quilômetros da capital baiana Salvador e está localizada na região metropolitana de Feira de Santana. Segundo estimativa do IBGE, em 2024 a cidade tem 11.501 habitantes e faz limite com os municípios de Feira de Santana, Santo Estevão, Ipecaetá, Cabaceiras do Paraguaçu, São Gonçalo dos Campos e Conceição da Feira. O município de Antônio Cardoso foi criado no ano de 1962, desmembrado de São Gonçalo dos Campos, mas essa região começou a ser explorada no final do século XVII por padres jesuítas oriundos da cidade de Cachoeira que se estabeleceram nestas terras. Música Ao fundo vocês podem observar as águas do rio Jacuípe, que fica bem próximo aqui da cidade de Antônio Cardoso e na próxima visita iremos fazer essas imagens mostrando de perto essas águas que irão formar o lindo lago de Pedra do Cavalo. Música Se vocês estão acessando pela primeira vez o canal John Drones, não deixem de acessar o nosso conteúdo. Já ultrapassamos os 650 voos realizados e postados aqui no nosso canal. Nessa visita aqui à região, realizamos também imagens aéreas do distrito de Santo Estevão Velho. Deixaremos o card acima para que vocês possam conferir. Música Temos um voo decolando da prainha de Conceição da Feira e indo até a barragem Pedra do Cavalo. São 5 quilômetros de ida e 5 quilômetros de volta sobre a água. Música Temos imagens aéreas da ilha de São Gonçalo. Esse local lindo, esse local lindo, de uma natureza incrível. Música Realizamos também um voo decolando da linda Serra da Putuma até a cidade de Conceição da Feira. Música E um voo incrível que fizemos decolando da cidade de Cachoeira, passando sobre a cidade de São Félix e subindo a Serra até Muritiba, mostrando de cima as belezas desse local. Por isso, não deixe de acessar o conteúdo do nosso canal e ativar o sininho tocando nele. Você será sempre avisado, notificado, assim que um novo lançamento estiver sendo postado aqui no nosso canal. Mas vamos continuar o nosso passeio aéreo sobre a cidade de Antônio Cardoso. Música 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 Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é mais um trabalho do canal John Drones, dentro do projeto Em Sobrevoar Cidades. Nunca esqueçam de deixar o joinha, o like, se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho, deixando ele marcado, vocês serão sempre avisados, notificados de lançamentos como esse, que iremos fazer aqui no nosso canal. É o único prêmio, a única recompensa que recebemos de vocês por essas imagens. Valeu gente, um forte abraço, sempre muito agradecido e até o nosso próximo encontro. Música Música